Ah, iô! Zouro! Espera um pouco! Estamos com falta de mantimentos. Vê se caça algum bicho aí que dê pra gente comer, pode ser? Tá bom, eu entendi. Pode deixar que eu vou procurar alguma besta que você não seria capaz de abater. Espera um pouco aí, iô! Essa não vai passar batido. Você tá falando que consegue caçar um bicho que eu não conseguiria, é isso mesmo? Com certeza. Vamos competir. A disputa é pra ver quantos quilos de carne conseguiu caçar. Quilos? Eu trabalho com toneladas. Fala essas besteiras depois que a gente comparar as caças. Tanto faz.